Oração ao Beduíno Pelo poder que existe no céu Pela força que existe nas águas do Nilo Água que nos dá abundância e o alimento Pelo calor do Deus Sol que nos dá proteção e luz Pelo vento do deserto que nos avisa quando uma tempestade virá E pela força das areias do deserto Todo obstáculo, empecilhos e inimigos Sejam cobertos por esta areia E que por milênios não consiga o mal se levantar Com o poder de concretização dos beduínos Que a partir deste momento Tudo o que eu desejo e mereço Venha até as minhas mãos Amém 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 Amém.